Olá, olá meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem, que eu aqui estou bem, graças a Deus E trago aqui esse vídeo que é bem interessante, a véspera de Natal está próxima Por que não apreciar aí um look bem chique do Brasil? Aqui em Moçambique não tem muitas opções e tenha certeza que vendo esse vídeo aí em Moçambique Ou no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo que estiver a me ver E se gostar, vai procurar um look idêntico, né? Se não tiver igual, vai procurar um idêntico Ou vai se inspirar mais ou menos nessas ideias que eu vou mostrar aí pra vocês Pessoal, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like Compartilhar com familiares e amigos pra estar ajudando E bora lá o vídeo, não vamos levar aqui muito tempo Vamos ver aí esses looks que eu estou bem, assim, com vontade de ver Qual é o look que os brasileiros põem aí pra o dia do Natal Pra ficar super chiques, bem lindos, porque o povo brasileiro gosta de pôr sempre coisas bem fantásticas E eu quero ver, bora lá Pessoal, bora lá Vamos aproveitar também aqui e apreciar o shopping brasileiro Que é sempre super lindo, né? Então vamos lá ver o que tem lá pra o Natal O que tem aí que você pode se inspirar pro seu Natal aí Vamos lá Ó, Riachuelo Gente, antigamente a minha loja favorita de comprar roupa era Riachuelo Mas mano, o que aconteceu com as roupas? Nessa loja, estão muito feias Tipo, uns looks assim, ó Meu Deus Já tô aqui ficando chocada Os looks estão feios hoje, né? No shopping, por quê? Logo, agora que é Natal Esperamos ver umas roupas bem tops Pops, bem lindas, meu Muito lindas Sacas? Muito estranho Pelo menos pro meu gosto, né? Meu, tipo assim Nas últimas vezes que eu vim aqui eu não levei nada Porque nada tá do meu gosto Nada, nada, nada Sacas? Meu pai amado Vamos ver se eu acho umas coisas legais aqui Eu queria alguma coisa meio com brilho Pessoal, eu gosto muito de roupas que tampam o corpo Então, aquelas roupas ali, eu acho que não são feias pra mim Mas pra elas são, né? Pra brasileiro pode ser feio, né? Porque gosto de roupa mais fresca Mais assim, bonita, aberta, né? Eu gosto mais de coisas assim, fechadas Porque eu não sei por que que eu não consigo pôr coisa muito curta Eu ponho sim, mas é uma coisa rara, rara mesmo Eu gosto mesmo de estar de calça Uma saia comprida Ai, ai, ai Eu não sei o que se passa comigo Mas quero tanto e gosto muito de ver a mulher vestida com roupa bem bonita Bem fina Eu adoro, amo demais E por isso adoro o povo brasileiro do jeito que veste Porque isso é incrível Eu fico totalmente encantada só de ver o povo brasileiro como veste As mulheres ficam super lindas Sempre com uma roupinha, bariguinha fora Meu Deus, isso é chique demais Mas comigo não consigo Ai, ai, ai Não sei o que será de mim quando eu for ao Brasil Porque eu não vou conseguir ir por roupa curta Meu Deus Mas como é pro Natal não vai combinar esse look ou vai Não sei, né Olha que bonitinho isso aqui Eu queria alguma coisa assim com brilho Porque eu não tenho nada Eu queria muito pra festa e tal, sabe Mas acho que não vai combinar, gente Acho que eu vou ter que ir lá na Rê, né Porque na Rê, né Eu geralmente tenho me agradado um pouco mais do que a Rê Achuilo Mas esse daqui eu gostei Mas eu não vou Hoje o foco é de Natal Esse daqui eu queria Mas esse aqui combina mais com o ano novo, ó Tá vendo Então eu não vou levar Mas, ó Realmente não achei nada, gente Ó, aqui tem uns jeans Não queria jeans também Sabe Enfim Ó Eu vou lá na Rê, né Que a Rê é bem na frente Só que do outro lado do shopping Eu vou lá Gente Cheguei aqui na Rê, né Vamos ver Se tem algo de bom aqui pro meu look de Natal Gente Mal entrei aqui E já amei as peças, tá Vamos ser sincera É que tem uma moça ali Bem no lugar que eu quero ir Então eu vou depois Enquanto isso eu vou dar uma olhadinha aqui, ó Olha o meu look de hoje, gente Calça branca com cropped vermelho Já pra entrar no clima de Natal Olha que lindo Esse daqui é look pro Pro ano novo, né Que eu gosto de coisa assim, brilhosa Eu acho que eu vou até ver um vídeo aqui Um look pro ano novo E aí eu faço outro vídeo, talvez Mostrando o look Eu já tinha comprado o look de ano novo na Shein, né Mas Eu sou indecisa e sempre troco Mas ó, aqui já tem uns looks vermelhinhos Gostei do blaze Uma coisa que eu gostei É que aqui, por exemplo A loja tá mostrando muita variedade Aqui quando chega o Natal As lojas já começam a encher só de vermelho e branco Vermelho e branco pra canto, pra lá Você passar milhões de lojas Só ter vermelho e branco Vermelho e branco Branco totalmente Porque há looks que são todo ele branco Mas já Eu tô a gostar Porque aí tô a mostrar que não só A pessoa vai comprar Natal Mas pode comprar uma outra roupa Que não seja a véspera de Natal É muito interessante isso Eu gostei Eu gostei demais De ver aí as lojas Os supermercados estão com variedade Seja pra o Natal Ou não sendo Natal As pessoas vão comprar o que achar Que quer, nem que precisa Uau, é muito bom Mas já tem um blazer vermelho E é raro usar Então eu não vou comprar só pro Natal Também achei esse top vermelho aqui Já tô escolhendo pro Natal Pro Natal, gente Eu amo um topzinho assim Acho que eu vou levar vários looks Daqui dessa parte lá no provador pra provar E também tem calça vermelha Calça white leg que eu amo Então acho que eu vou provar também Aí eu quero passar esse Natal Mais elegante, sabe? Será que eu vou conseguir, meu pai? Ó, aqui ó Tá vendo? Eu gostei desse crapped Ai, ai, ai Você já é linda Já tá linda E com essas roupas Vai ficar mais linda E vai ficar Eu tenho essas Vai ficar A mulher brasileira É top É topíssima Ela sabe Tem um bom rosto Dá pra ver sempre Nas roupas que vão ali usar Tanto no Carnaval Tanto no Natal Ficam super chiques Eu tenho shorts Então eu quero mesclar Ou tudo vermelho Ou misturar vermelho com branco Acho que seria interessante Vermelho com branco Acho que ficaria muito legal Então tem várias aqui Tem mais pra lá Mas eu vou Pegar algumas que estão aqui primeiro E aqui também tem mais Algumas coisas brancas Pro ano novo Que eu vou dar uma olhadinha Depois aí Qualquer coisa Eu gravo outro vídeo Se vocês quiserem que eu grave, né? Bom, vou escolher aqui Alguma coisinha pra mim E aí eu vou levar vocês lá Do provador junto comigo Tem mais algo vermelho aqui Que é isso? Ah, isso aqui é um vestidinho, ó Gente, peguei esse vestidinho aqui Que eu achei muito lindo Vermelhinho, ó Eu vou levar esse aqui Pra provar também Mas eu vou pegar mais peças Pra já levar tudo de uma vez No provador Ó Que linda, eu amei Vamos ver se fica bom no corpo, né? É, digamos que eu tenha pego Algumas pecinhas aqui Para provar Peguei branca E peguei vermelha Não sei se eu pego alguma preta Acho que eu vou pegar alguma preta Pra gente fazer um teste Um shortinho preto, tá? Mas acho que branco e vermelho Fica muito show no Natal Agora eu vou lá no provador Ai, 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 eu tenho muita coisa Aqui ficou cheio só vermelho Vermelho, branco, vermelho Aliás, vermelho e branco Gente, eu tô aqui no provador Eu vou mostrar a peça uma a uma Pra vocês verem aqui Tudo que eu peguei Peguei uma saia vermelha, ó Saia vermelha pra provar Um tapizinho branco Inclusive, acho que esse look Vai ficar muito lindo Tô toda pra testar O lookzinho branco Ele meio que é parecido Com o cetim, sabe, ó Topzinho, corpitzinho branco Aí peguei mais uma saia também Só que dessa vez branca Ó, tô achando muito grande Aqui no olho Mas é M É o short saia, na verdade, ó Branquinha Aí peguei o vestido vermelho Aquele lá que eu falei pra vocês também Que eu achei a coisa mais linda Do universo Ele tem esse detalhe aqui na frente Sabe, meio caidinho Então é também sem foco, parece E peguei um topzinho vermelho também Pra testar, tá vendo, ó Os topzinhos Eu acho muito bonito esses tops Com essas alças largas Aí eu peguei algumas coisas Que não é do Natal Pra mim experimentar Tá, é só o que eu quero experimentar mesmo Que é uma calça Não é wide leg Dessa vez é a calça mó Ó Que é uma calça que ela é mais Apertadinha aqui na perna Não é essa que eu tô acostumada a usar Vou dar uma revezada, né, gente Vamos ver se eu gosto dessa daqui E também os shorts Que acabou caindo aqui no chão Ó E esses shorts aqui também Que também é mole Tá vendo? Agora eu vou pro... Gente, o provador tá uma loucura Tipo, o shopping tá uma loucura Tá lotado Quase que não tinha lugar A TV tá bomba Você teve que esperar Porque tá muito tudo lotado Afinal de ano, todo mundo Vem que fazer compra, né Então fica tudo cheio mesmo Bom Acho que a primeira coisa Que eu vou provar É o vestidinho, gente Ai, estou muito ansiosa Vamos ver como vai ficar Eu tô com medo, gente De... Porque assim Sempre que eu vou ao provador Sempre não, né Mas já aconteceu várias vezes De criança abrir o provador E tipo assim Eu tá toda pelada, sabe E aqui é bem na porta Da saída do negócio Não é no escondinho Porque não tinha o provador Lá no fundo Mas vai dar tudo certo Mas não vai Vamos provar aqui o vestidinho Eu já mostro pra vocês Como vai ficar Tô muito ansiosa Gente, eu gostei muito Desse vestido Só que ele parece ser meio Parece que ele fica levantando E fica meio curto, sabe Mas eu amei demais ele Como eu tô sem nada, né Tá tudo murcho Mas no dia do Natal Colocar aquele meu sutiã Vai ficar tudo turbinado Aqui os negócios, entendeu Vai ficar bom Vai ficar bom Gostei muito, gente Tô pensando seriamente Mas bora provar os outros Porque eu vou levar só um, entendeu Por mais que eu esteja atentada Levar quase tudo Eu vou levar só um outro Vim com foco E das últimas vezes Que eu falei que eu ia Ai, a gente aqui Às vezes já sai logo Com o próprio sutiã Pra poder experimentar E logo ver se tá tudo bem Porque imagina se não estiver bem Depois que por o sutiã Chegar em casa Põe o sutiã E vê que parece que tá um pouco Mais apertado Não sei o que Mas o vestido está ótimo Eu gostei Eu também quero procurar Uma coisa pro Natal Ai, um vestido vermelho Seria bom É uma opção muito boa Espero que vocês aí também Você que ainda não tem Uma ideia de que comprar O que achou desse vestido Aí do Brasil, né Porque eu não sei Se aqui é moçambique Posso encontrar um vestido igual Mas se calhar Meio parecido, né Assim Só pra ter uma opção Eu gostei Eu gostei demais Gostei E aqui também Os sobres andam muito lotados Quando chega essa véspera do Natal Muito mesmo Aqui até prefere comprar Antes mesmo O novembro que passou Já vai comprando alguma coisa Pra deixar Mas só que Às vezes chega o novembro Ainda não tem lá A loja Não tem os produtos, né Assim Não tem as coisas do Natal Então a pessoa Acaba só comprando mesmo Nesse mês de dezembro E eu não gosto nada De ir a locais muito agitados Já Eu não gosto Eu gosto mesmo De antecipar Às vezes pra evitar Muita confusão Só uma coisa Eu comprei só uma coisa Porque eu tô me segurando Entendeu? Porque eu tenho uma casa Pra mobiliar Mas Bora pro próximo look Gente Coloquei o outro E eu estou também Completamente apaixonada Nesse daqui Ele é muito menininha E esse daqui É uma saia shorts Tá vendo as shorts Então Eu me sinto mais confortável Porque Eu não sei sentar direito Eu abro as pernas Eu fico de qualquer jeito Sabe? Mas ó E essa saia Foi bem desse tipo de colocar Porque ela tava apertada Só que abre um monte de coisa Esse negócio aqui abre tudo Eu consegui colocar O que vocês acharam? Ai 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 Que look lindo Meu Deus Você que aí Aqui Que é daqui De Moçambique Que não tem vergonha De mostrar A barriguinha Ou ai do Brasil E também que não tem vergonha De mostrar sua barriguinha De mostrar sua barriguinha Esse look É lindíssimo Tanto o vestido Também é lindo Mas esse também tá Xoxo mesmo É lindo Eu usaria Mas o problema Teria vergonha Aí que está Eu podia usar Mas teria vergonha De andar assim Ai meu Deus do céu Ai É difícil Mas eu acho que é um hábito Porque eu não cresci usando assim Então vestindo desse jeito Então não chega a ser fácil Hoje eu ter que vestir assim Mas quem sabe Se eu for ao Brasil Eu ainda topo isso Vou chegar lá Vou encontrar o povo Vestindo assim Não todos Claro A quem gosta Então eu vou As tantas de imitar Isso e vai dar certo Quem sabe Ai No dia que eu for ao Brasil Eu vou ver o que vai dar Ai gente Eu não sei O que eu faço agora Tem esse vestido Essa saia branca também aqui Ah verdade gente Ainda tem um top No top vermelhinho Quase que eu estava esquecendo Esse bendito O último look vai ser esse daqui O topzinho vermelho Com a saia branca também Para a gente ver Como que vai ficar o último look Mas a disputa Está muito acirrada gente Eu gostei muito do vestido Gostei muito desse lookzinho aqui também Eu achei que ficou muito fofinho É que na câmera A gente não sei Está diferente na câmera Na vida real Está muito mais bonito Vocês estão vendo Mal gritaria né gente Esse provador está lotado hoje Não reparem Porque tem gente Saindo de tudo quanto é lado Ó Enfim Bora provar o último lookinho Mas eu não sei Estou muito indecisa Mas ainda acho Que eu prefiro o vestidinho Da Eu ainda prefiro o vestidinho Do que esse look aqui Vamos ver Vou provar isso A gente vai ver qual que vai Por favor Por favor Por favor não pode deixar esse look Esse look é incrível Está lindo demais Eu gostei demais Não Os dois para mim estão lindos Mas esse aqui ficou mais lindo nela Eu acho que o vermelho Não ficou assim Tão lindo Aliás está lindo Mas só que como está ali Sem o sutiã Essas coisas Está um pouco assim Simples demais Mas assim que Estiver ali com o sutiã Vai ficar chô chô mesmo Ai 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 Que look lindo Esses looks são lindos Para quem gosta disso Por favor Se inspire aí Que isso está bom demais Ganhar nesta Batalha de looks de Natal Ai que lindo Ó gente Aproveitei para testar O topzinho vermelho Na saia vermelha também Só que acho que Aí está muito vermelho Também tem furo Muito Natal Então ó Mas não os cards também Depois colocar um Sei lá Tipo um blazerzinho branco Acho que ficaria top Mas eu acho que Está muito vermelho Não que eu não tenha gostado Eu gostei do look Só que para o Natal Sei lá Acho que eu vou Proar mesmo Com a saia branquinha aqui Ela é muito bonitinha Gostei porque tem Esse detalhe aqui Ó Sabe Tipo É envelope Sabe Quando na verdade Ela também tem Shortinho por baixo Então vou provar Com ela aqui agora Para a gente ver E decidir Gente Essa aqui A saia Sei lá Está meio estranha Eu achei mais bonita Fora do corpo Do que no corpo Não Eu acho que Vermelho e branco É que dá aquele show Porque quando A pessoa põe O vermelho todo Fica meio apagado Quando a gente Põe o vermelho e branco O branco Dá aquele Viva Eu adoro o branco Pessoal Adoro o branco Vermelho também eu gosto Mas adoro mais o branco Ai Está muito lindo Isso Mistura de vermelho e branco É super top Ai Essas ideias Para o Natal São topíssimas Muito boas Põe em si Está vendo Achei que está Não sei Se é porque eu coloquei Fiz a amarração errada aqui Mas acho que não Porque não tem muito segredo Só prender aqui do ladinho Mas eu achei muito grande Caída Eu não sei Será que o Paraná É minha ou é bonito O que vocês acharam? Eu gostei Mas eu não gostei Para ser sincera Acho que eu prefiro O look anterior Que eu estava A esse Comprinhas de Natal Realizadas com sucesso Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Dessas ideias Que eu gostei Dessas compras Foram maravilhosas Eu gostei Porque está bonito Está simples Está de um jeitinho Que dá A moda brasileira E acredito Que aqui em Moçambique Para quem for a procurar Aqui Pode vir a encontrar Igual Se calhar não Mas que tenha Mesmo detalhe Que a pessoa goste E comente aí Você o que vai usar Para o seu Natal O que você vai pôr Vai comprar uma coisa Tudo vermelho Vai pôr uma coisinha Branca Vermelha O que você vai fazer Para o seu Natal O que você vai fazer E os homens aí O que costumam pôr Para o nosso Natal Os homens aí Também tem essa moda De pôr vermelho Branco Fazer Como é que fazem? Porque aqui Os homens também Põem Mas nem tanto Às vezes preferem Só pôr Tudo branco Ah Vou pôr o cação Uma camisa branca E aí vão curtir A festa do Natal Com a família Com os familiares Com a esposa Então me conta aí Como é que você faz E muito obrigada Pessoal Que você que chegou Até aqui Obrigada pelo carinho Espero que tenha Te dado uma boa dica Do canal aqui Para você ver Desse canal Que eu reagi Que eu gostei demais Dessas dicas Que ela escolheu São coisas bem lindas E para ver o vídeo Hoje eu vou deixar O link na descrição Sempre para que você Vai lá ver Melhor Entender aí Como é que é Se calhar Essa loja Que elas teve Está aí perto Da sua casa E você vai encontrar Então pessoal Um beijo grande Até ao próximo vídeo Tchau